Boa noite a todos. Voltamos ao sílodo da Amazônia. Um dos temas que deve estar no centro das atenções é a questão do papel das diaconisas, das mulheres, da igreja e o acesso ao sacerdócio de homens casados. Já falamos disso, que seriam casos pajés. Bom, o que ocorre? Na igreja católica ficou sempre estabelecido o seguinte, isso é um ensinamento tradicional da igreja, a igreja docente, que ensina, governa e santifica, e a igreja decente, que é ensinada, governada e santificada. Da igreja docente fazem parte especificamente o Papa e os bispos. O Papa é bispo de Roma e é o chefe da igreja católica. Bom, os outros padres e leigos são da igreja decente. O que acontece? Já na época, na década de 40, quando o movimento da ditação católica se introduziu, surgiu uma onda muito grande no sentido de equiparar eclesiásticos e leigos. Então, veja, a Revolução atua sempre assim. Ora, ela exagera a separação entre eclesiásticos e leigos, criando uma luta de classes entre eclesiásticos e leigos, como existe hoje em certos círculos pretensamente de leitistas, e ora ela pretende abolir a distinção entre eclesiásticos e leigos. Agora, note-se bem, note-se o seguinte. Naquela época, a igreja se achava uma tal ou qual estabilidade. Então, as paróquias eram estruturadas de uma maneira mais ou menos disciplinada e a atuação da igreja se estendia ampla e serenamente por toda a vacina internacional. Bom, percebendo que a ação católica poderia ser um trampolim para a destruição da estrutura hierárquica da igreja, de um lado e de outro, para que a igreja católica adotasse o sistema de vida moderno, com toda a sua sequela de imoralidades que conhecemos, sistema de vida moderno, civilização ocidental moderna, condenada por Pio XI, nos sílabos. Então, vendo essa tendência que se asmantuava, o Plenio Corrêa de Oliveira escreveu o livro Em Defesa da Ação Católica, e isso em 1943. E as duas expressões que estavam no fulcro da questão eram essas. O Papa Pio XI havia dito que os leigos da ação católica também participavam do mandato apostólico. E a outra frase é que havia uma participação no ministério hierárquico por parte dos leigos. Então, o Dr. Pio mostra que essa participação, essa atuação dos leigos, era enquanto atítulo de colaboração, e não no sentido de destruir o caráter hierárquico da igreja. A obra teve uma dispulsão enorme, provocou uma polêmica colossal, e representou um alerta, um freio, ao processo de esquerdização da igreja, a nova teologia que, depois disso, foi maral. E triunfou mais tarde, triunfaria mais tarde, no Conselho Vaticano II. Bom, eu recomendo, então, que todos tenham essa obra, em defesa da ação católica, Polina Correia de Oliveira, em 1943, é uma obra que trata bem desse problema. Então, vejamos, de 1943 até agora, nós estamos em 2019, o que acontece? A igreja progressista, hoje, cai no extremo oposto. Quer dizer, ela quer apresentar, ela quer que, no auge da atividade da igreja, quer dizer, dos ritos, das cerimônias, das cerimônias eclesiásticas, haja leigos, mulheres, e tudo quanto destoa da tradição legítima, que corresponde àquela frase famosa, São Paulo, na igreja, a mulher que se cai. Mais tarde, eu pretendo fazer uma súmula dessa obra e explicar em que sentido ela teve um papel decisivo nos lances, idas e vindas, reviravoltas, de toda essa luta de bastidores entre a nova teologia e a teologia tradicional, nova teologia representada por Schilbeck, congach, chenil e tantos outros, e a teologia tradicional, que é o rigurador de um anjo, o padre de um certinho anjo, e essa houve, então, uma luta, e a nova teologia tomou a dianteira e se impôs de uma forma ditatorial, fazendo com que os católicos assimilem uma concepção de igreja que não é mais a da igreja católica. Agora chegamos ao extremo, que é a do neotribalismo indígena, o neotribalismo missionário, perdão, o neotribalismo missionário típico da New Age. Na próxima audição, apresentação, eu pretendo fazer um elo de ligação, uma sequência desses episódios, mostrando, em meio a esse processo todo, quais foram as metamorfoses, as oscilações do avanço revolucionário, e como, apesar de a grossa parte dos católicos, da grossa parte dos eclesiásticos, não haver aderido à concepção de igreja nova, como isso foi imposto por uma ditadura eclesiástica, mais ou menos nos moldes do que é feito hoje pela CNBB ou demais grupos de pressão, que impõem um resultado às assembleias que sejam... Isso, mais uma vez, é inspirado no sistema da Revolução Francesca, que é da formação de blocos, a formação de organismos que atuam nos bastidores e apresentam um resultado que os outros são levados a acatar por temor, por acomodação, por desânimo, por falta de apetência de lutar e assim por diante. De modo que sempre é assim, que as minorias aguerridas e definidas, categóricas, acabam tomando a dianteira e levando a melhor num embate contra as maiorias tíbeas, desorganizadas, amorfas e apáticas. caros amigos, aqui deixo meus cumprimentos e peço mais uma vez que apresentem sugestões de modo que possamos desenvolver esses e outros temas de acordo com o interesse dos ouvintes. Boa noite a todos. Até breve.